Olá, essa é mais uma palestra da Rede Amparo, feita para você que se interessa em saber mais sobre a doença de Parkinson. E eu sou a Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP, que vou falar com você sobre o tema tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson, que foi o assunto escolhido por você na nossa campanha Pessoa com Parkinson que Escolhe. Como esse assunto é muito amplo, nós vamos dividir em duas partes. A parte 1, sobre as medicações que tem como objetivo controlar, minimizar as alterações motoras da doença de Parkinson. E a parte 2, falando sobre as medicações para o controle das alterações não motoras da doença de Parkinson. Então, fique atento para assistir a segunda parte dessa aula, que virá a seguir. Como não podia deixar de ser, nós vamos começar esse assunto falando da principal medicação para o tratamento da doença de Parkinson, que é a Levotopa. A Levotopa, ela foi descoberta ainda na década de 60, e ela se mantém como pilar, como a base do tratamento para a doença de Parkinson. Isso porque, assim como no diabetes, quando o organismo deixa de produzir uma substância importante, e a base do tratamento é tentar repor essa substância de forma exógena, no caso do diabetes à insulina, o organismo não produz insulina numa quantidade suficiente, então você usa uma insulina exógena. Aqui na doença de Parkinson, o raciocínio é o mesmo. A doença de Parkinson está associada à morte de um grupo de neurônios numa região do sistema nervoso, conhecida como substância negra, e esses neurônios, eles têm como principal função produzirem topamina, ou seja, com a sua morte, não há uma quantidade ideal, não há uma quantidade suficiente de topamina para controlar diversas funções do sistema nervoso, não só motoras, mas também cognitivas e emocionais. Então, a ideia é tentar repor essa topamina que deixou de ser produzida devido à morte desses neurônios. E esse é o papel da Levotopa. Por que a Levotopa? Por que não usar diretamente a topamina? Porque a topamina não atravessa a parreira de proteção que o sistema nervoso tem contra substâncias tóxicas, a barreira que nós chamamos de hematoencefálica. Então, nós não podemos usar diretamente a topamina. Nós temos que enganar o sistema nervoso. A gente tem que usar um truque para o sistema nervoso permitir que essa substância entre e seja transformada em topamina quando ela já estiver lá dentro. E essa substância é a Levotopa. Então, a gente vai estar um precursor de topamina, conhecido como Levotopa. A Levotopa vai ser absorvida no intestino do teu gado, vai passar para o sangue, vai entrar no cérebro e quando estiver lá dentro, ela está aí sim, vai ser transformada em topamina, se somando a topamina que está sendo produzida, ainda que de uma forma suficiente pelo sistema nervoso para melhorar a função associada, todas as funções associadas a esse neurotransmissor. Bom, qual o outro desafio? A Levotopa, usada em altas doses, ela tem alguns efeitos colaterais, tem entre eles produzir náuseas e vômitos. Esse foi um problema no início do tratamento com Levotopa. Embora ela tivesse um efeito muito bom sobre os sintomas motores da doença de Parkinson, as pessoas que usavam essa medicação, umas mais, outras menos, sofriam muito com esse tipo de efeito colateral. Então, foram desenvolvidas algumas substâncias que, combinadas à Levotopa, protegem essa Levotopa da degradação, ou seja, você consegue os mesmos efeitos com doses menores de Levotopa. Essas substâncias são conhecidas como Carpitopa ou Penzeraziba. Então, a Levotopa, combinada a essas substâncias, ela fica protegida dessa degradação, aumentando, então, a disponibilidade dela dentro do sistema nervoso para ser convertida, então, em Topamina. Então, eu consigo usar doses menores e, com isso, eu acabo minimizando, então, os efeitos colaterais. Particularmente, quanto combinada com a Penzerazida, a Levotopa pode ser apresentada, basicamente, em quatro formas diferentes. A primeira forma são os comprimidos, é a forma, digamos, clássica de apresentação da Levotopa combinada com a Penzerazida. Essa forma, o comprimido, tem duas dosagens diferentes, a dosagem padrão e uma dosagem que a gente chama de Paixatose, que é o que é conhecido como BD, tá certo? Esses comprimidos, eles vão levar 30 minutos até você observar os primeiros efeitos, ou seja, entre você ingerir a medicação, ela passar pelo intestino, pelo sangue, chegar no sistema nervoso, ser convertido em Topamina, para você sentir, então, a redução dos sintomas consequentes à falta de Topamina, são mais ou menos 30 minutos. E esses efeitos vão durar mais ou menos 3 horas. E toda a Levotopa que você tomar vai conseguir chegar até o sistema nervoso para ser convertida em Topamina. Então, você tem um aproveitamento de 100% da dosagem. Bom, depois a gente tem uma forma que são comprimidos que você vai colocar na água, ele vai ser dissolvido, eles são solúveis, que a gente chama de forma dispersível, e daí você vai tomar essa água com esse comprimido dissolvido. Essa forma, ela tem como vantagem ter uma ação mais rápida, ela é absorvida mais rapidamente e ela se converte em Topamina, então, mais rapidamente. Então, você vai poder notar os efeitos dela, os efeitos da Topamina dentro do sistema nervoso, reduzindo, então, essas alterações motoras do Parkinson, depois de 10 a 15 minutos da ingestão. Bom, qual é a parte negativa? É que exatamente por ser absorvida mais rapidamente, a duração dela dentro do sistema nervoso é mais curta. Então, você vai ter esses efeitos positivos, vão perturar menos tempo, por volta de 2 horas. Mas ela também vai ser completamente absorvida, então, você também tem 100% de aproveitamento dessa dose. Ela é indicada, por exemplo, para aquelas pessoas que acordam muito travada, aquelas pessoas que têm uma grande dificuldade de se movimentar pela manhã e desejam uma medicação que tenha um efeito mais rápido para que ela possa levantar, escovar os dentes, tomar banho. Então, esse é um exemplo do quanto esse tipo de medicação poderia ser vantajosa. Depois, nós temos outras duas formas que têm como propósito fazer uma liberação mais lenta, prolongar a sua ação, que são indicadas principalmente nos estágios mais avançados da doença, aonde você vai ter já uma oscilação no aproveitamento da levotopa. Então, você vai ter o que a gente chama de flutuações motoras ou de períodos on-off. Você vai alternar entre períodos aonde você vai ter um efeito máximo da levotopa e períodos aonde você vai ter um efeito mínimo dessa medicação. Então, você vai ter momentos em que os sintomas são leves e alguns momentos em que os sintomas são mais graves e isso se alterna durante o dia. Então, a gente vai ter a da liberação controlada, que chama-se HBS. Essa droga, como ela vai ter uma liberação lenta e contínua, então você não vai observar quanto ela começou a fazer ação, como nos casos anteriores, que você ineditamente percebe quanto a topamina começou a agir dentro do seu sistema nervoso. Então, isso é mais lento e vai subindo de forma discreta. A vantagem é que ela tem uma duração maior. Ela vai ter uma duração entre 4 e 6 horas. Então, exatamente por isso, você vai ficar menos suscetível a essas flutuações. Qual a desvantagem? Exatamente como ela tem uma absorção mais lenta, uma conversão mais lenta, uma parte dela se perde antes de ser transformada em topamina. Uma parte dela é dispersa. Então, você vai ter um aproveitamento de apenas 50% da dose. Ou seja, 50% da tosse de levotopa vai, de fato, conseguir se converter em topamina dentro do sistema nervoso. E você tem ainda a de liberação dupla, que chama-se TR. Ela vai ter também, ela é um comprimido que tem uma parte que se libera mais rapidamente e outra que se libera mais lentamente. A ação dela é um pouco mais lenta que o comprimido tradicional, de 30 a 45 minutos. A ação dela é mais prolongada, então ela dura em média também 4 horas. Mas ela tem também como desvantagem que apenas 70% da dose é aproveitada. Ou seja, apenas 70% dessa levotopa vai, de fato, se converter em topamina. Então, a forma de apresentação mais eficiente para o seu caso tem que ser discutida com o seu neurologista em cima da característica das suas alterações, da sua funcionalidade dentro da sua rotina diária. Bom, a levotopa, ela é uma medicação que vai ser usada desde o início da doença até as fases mais avançadas da doença de Parkinson. Durante algumas décadas, se aventou a possibilidade que o uso precoce da levotopa, ou o uso prolongado da levotopa, pudesse causar danos adicionais ao sistema nervoso, além dos danos próprios da doença de Parkinson, e atualmente essa hipótese foi desconstruída. Não há evidências que se retartar o início da levotopa, possa trazer qualquer benefício para as pessoas com Parkinson. Então, não há contraindicação para se usar a levotopa desde o início da doença, desde o diagnóstico da doença de Parkinson. Com a progressão da doença, ou seja, conforme o número maior de neurônios da substância negra vão morrendo, vai morrendo, você vai tendo cada vez menos topamina produzida pelo seu próprio corpo. Ou seja, você vai precisar aumentar a dose de levotopa para repor essa topamina. Então, com a progressão da doença, você vai progressivamente aumentando a dose da levotopa para conseguir efeitos similares. Bom, esse uso prolongado da levotopa em doses mais altas vão acarretar no surgimento de alguns efeitos colaterais, mais particularmente do que a gente chama de ticinesias, que envolve toda essa movimentação involuntária, de partes diferentes do corpo, que vão acontecer, segundo os estudos, de 3 a 5 anos depois do início da levotopa, mas que, na verdade, você tem pessoas tomando a levotopa por 10 anos que ainda não vivenciam essas alterações. Então, isso é individual. E elas vão aparecer mais ou menos depois de 1 a 2 horas do uso da medicação, e por isso que a gente estava falando que aquelas formas de dispersão mais lenta, de absorção mais lenta da levotopa podem reduzir essas complicações. A outra complicação, nós já falamos também, que é essa oscilação entre períodos de aproveitamento máximo dessa medicação e aproveitamento mínimo, que são os períodos conhecidos como on-off. Essas são complicações do uso prolongado da levotopa, certo? É importante também a gente falar que tem alguns sintomas que não respondem bem à levotopa, particularmente os problemas de equilíbrio. Os problemas de equilíbrio também aparecem no estágio intermediário ou avançado da doença de Parkinson. Eles são muito preocupantes à medida que eles aumentam o risco de queda, e nós sabemos que uma queda pode mudar a vida de uma pessoa se tem uma fratura de quadril, uma fratura de coluna, e isso pode fazer com que a pessoa fique imobilizada, agravando todo o 4-motor associado, então, à doença de Parkinson. Então, esse é um problema muito sério, que não tem uma boa resposta à levotopa. Além das alterações de fala e das alterações cognitivas, que também não tem uma boa resposta à levotopa. Além disso, a gente tem alguns efeitos colaterais comuns aqui da levotopa, além das náuseas e vômitos que eu já comentei, perda de peso, tontura, diminuição da pressão arterial, isso também é importante para as pessoas que já tomavam trocas anti-hipertensivas, né? Então, antes do diagnóstico de Parkinson, tinha hipertensão arterial, já usavam alguma medicação. Quando começarem a tomar levotopa, precisam fazer uma revisão dessa medicação, porque podem ter quadros de hipotensão postural, e esses quadros podem também levar a quedas, a fraturas, então, é preciso ficar atento. E, eventualmente, confusão mental. Então, como eu já falei, as ticinesias e os períodos on-off, eles são uma característica desse uso prolongado da levotopa, certo? Elas aparecem com o aumento da dose e com o uso continuado, e a gente sabe que a probabilidade dessas alterações aparecerem no início do tratamento da doença, nas fases iniciais da doença de Parkinson, é baixo. Elas são características mesmo do uso prolongado, como eu falei para vocês, por volta de 3 a 5 anos, mas eles são raros no início do tratamento da doença de Parkinson. Particularmente, as ticinesias, elas podem ou não estar associadas à dose da levotopa. Elas são associadas à dose da levotopa, quanto elas surgem sempre numa combinação com o horário da medicação, mais ou menos uma, duas horas depois da medicação, então, está aí, nós temos certeza que ela está, sim, associada a essa dosagem da levotopa. Bom, agora nós vamos falar de uma outra classe de medicações. São medicamentos que eles não vão se converter em topamina, ou seja, eles não vão se transformar em topamina, eles não vão repor a topamina que está faltando, mas eles vão melhorar a ação da topamina dentro do sistema nervoso. Essas drogas a gente vai chamar de agonistas da topamina. Por que agonistas? Agonistas é que trabalham no mesmo sentido, que potencializam, que ajudam, então, a absorção da topamina. Essas drogas, elas vão agir aqui. Elas não vão oferecer mais topamina, como é o caso da levotopa, mas elas vão interferir aqui nesses receptores da topamina. Elas vão melhorar a ação desses receptores, melhorando o aproveitamento da topamina que está sendo ou liberada pelo meu próprio neurônio, ou que está sendo oferecida por meio da levotopa. Então, eu vou potencializar a ação dessa topamina, melhorando aqui a eficiência desses receptores. Então, a gente tem duas classes dessas drogas que agem nesses receptores, o que a gente chama dos ercolínicos e não-ercolínicos. Então, os ercolínicos são a promocriptina, a percolida, a lisurida e a carbegolina. E os não-ercolídicos são a apomorfina, o pramipexol, o ropinirol e o piripedil, certo? Bom, os efeitos colaterais são, primeiro, quanto você melhora o aproveitamento da topamina, seriam efeitos, alguns efeitos são os mesmos, a ação está levotopa, mas eles têm alguns efeitos colaterais específicos que a gente já vai comentar. Eles podem ser usados com uma única droga no início da doença, então, qual o raciocínio? Eu vou tentar, no início da doença, eu tenho ainda uma parte desses neurônios que não morreram e que estão produzindo topamina, então, eu vou só melhorar o aproveitamento dessa topamina que está sendo produzida pelo meu próprio corpo, tá certo? Então, eles são usados como monoterapia, tentando melhorar a absorção da topamina produzida pelo meu próprio corpo. Ou de forma combinada, combinada, então, com a levotopa. Então, ele vai agir melhorando a absorção da topamina produzindo pelo meu próprio corpo e a absorção da topamina que está sendo convertida a partir da levotopa. Então, nos estágios mais avançados, o ideal é que se faça essa combinação. Então, nas fases iniciais, eu posso trabalhar com doses menores de levotopa ou evitar levotopa usando como monoterapia. Isso vai impedir, isso vai retardar os efeitos colaterais desse uso prolongado da topamina que nós já comentamos, certo? E, embora ainda recentes, há algumas evidências que algumas classes desses agonistas, particularmente o promitexol e o opinerol, poderiam ter alguma ação protetiva desses neurônios topaminérgicos, mas ainda são evidências iniciais. Por outro lado, nas fases mais avançadas, esses agonistas poderiam melhorar a concentração, o aproveitamento dessa topamina, reduzindo exatamente essas complicações do uso prolongado das fases mais avançadas, que são essas flutuações motoras. Então, eu vou ter uma redução do período off, eu vou ter uma redução do período de ação mínima da levotopa. Então, nas fases mais avançadas, essa seria a indicação desses agonistas. Entretanto, dentre os efeitos colaterais desses agonistas, a gente teria confusão e alucinações visuais, que também estão mais presentes nos estágios mais avançados da doença. Você tem um risco maior de ter alucinações, de ter as psicoses, exatamente nos estágios mais avançados. Então, é preciso atenção, porque apesar de ele melhorar o aproveitamento da levotopa, ele pode acravar os quadros de psicose, se eles estiverem presentes. Além disso, tem sonolência diurna, o etema nas pernas e muita atenção para os comportamentos impulsivos, aqueles comportamentos compulsivos, aquelas ideias que não abandonam as pessoas, que podem ser em relação a sexo, a compra, a jogos, que podem trazer grandes complicações, tanto para a pessoa quanto para a família, principalmente em pacientes jovens. A gente, infelizmente, já acompanhou vários casos de pessoas que tiveram esse tipo de complicação associadas ao uso desse tipo de droga, que levaram algum tempo para identificar que isso era um comportamento anormal por causa da medicação e sofreram sérias consequências desse tipo de comportamento. Então, é importante ficar atento. Bom, agora a gente vai para uma outra categoria de medicamentos, que são os medicamentos que, na verdade, vão tentar proteger a levotopa, que ela seja perdida antes de chegar no sistema nervoso para virar topamina. Então, são drogas que vão proteger a topamina da degradação antes da entrada no sistema nervoso. O primeiro deles chama-se inibidor estamal B. A mal é uma enzima que vai degradar a levotopa, que vai cortar a levotopa em petassinhos pequenininhos e isso vai fazer com que uma parte dessa levotopa se perca antes de chegar lá no sistema nervoso. Então, a mal é a monoamina oxidase tipo B. Se eu usar um bloqueador, um inibidor testamal, eu vou diminuir a degradação dessa levotopa, fazendo com que mais levotopa chegue no sistema nervoso para ser transformada em topamina. Então, os inibidores estamal, eles são úteis na fase inicial como monoterapia, exatamente porque ele vai potencializar o aproveitamento da topamina, mas ele pode também ser usado de forma combinada à levotopa. Nas fases mais avançadas da doença, ele pode ser uma alternativa, de novo, tentando reduzir os períodos off, melhorando o equilíbrio entre períodos on e período off. Dentre os efeitos colaterais, a gente tem náusea leve, boca seca, tontura. Atenção aqui para a prisão de ventre, por quê? Porque a prisão de ventre já faz parte das alterações não motoras da doença de Parkinson, que podem estar presentes mesmo antes do diagnóstico, que é a constipação intestinal. Então, para quem já sofre com esse problema, atenção quanto for usar esse tipo de medicação. Dentre os efeitos colaterais, é muito importante a gente citar que não é exatamente um efeito colateral, mas é um problema dos inibidores estamal, são as interações medicamentosas. Como a mal não age na tecratação apenas para a levotopa, mas de outras substâncias, então ela interage com várias medicações, principalmente as medicações que têm ação dentro do sistema nervoso. Então, atenção, se você for começar a usar essa medicação, você tem que rever, o seu médico tem que rever todas as medicações que você já está usando para avaliar o risco de interação medicamentosa. E se você já estiver tomando e for começar a tomar uma nova medicação, por exemplo, para dor, ou se você for fazer uma cirurgia que vá precisar usar cetativos, que vá precisar usar analgésico, você tem que discutir com os seus médicos para ver se é o caso de suspender o uso dessa medicação para poder iniciar uma outra medicação ou para passar por esse procedimento cirúrgico. E essa suspensão não pode ser abrupta, ela tem que ser feita de uma forma planejada e lenta, porque todas essas drogas, elas têm uma característica, elas não agem imediatamente, então muitas dessas drogas levam duas a três semanas para atingirem a sua eficiência máxima e também não podem ser suspensas repentinamente. Agora a gente tem uma outra classe de medicação que também tem o mesmo raciocínio, que também segue o mesmo raciocínio, que são aqui de novo agora os inibidores de uma outra enzima, os inibidores taconte, tacatecol ou metiltransferase. Então a conte, ela inativa a levotopa antes de ela entrar no sistema nervoso e se transformar em topamina. Então se eu usar alguma coisa que iniba a conte, eu vou diminuir a inativação de levotopa e vou aumentar então a levotopa que vai chegar lá no sistema nervoso para ser convertida em topamina, então eu vou potencializar o aproveitamento dessa levotopa que eu ingerir. Os inibidores taconte podem ser usados nos estágios mais avançados, da mesma forma que os inibidores estão mal, reduzindo o tempo off e melhorando o tempo on. Então reduzindo esses tempos de flutuação e aumentando o tempo de ação ideal da levotopa. Normalmente eles são bem tolerados, né? Eles podem acentuar alguns efeitos colaterais associados então à levotopa, que particularmente a ticinesia, embora ela melhore o período on off, ele pode piorar em algum nível as ticinesias. E eles têm alguns efeitos adicionais que são confusão, alucinações, alteração da corta urina e diarreia. Atenção novamente aqui para as alucinações, que como eu já falei, fazem, são mais, o risco de alucinação é maior nos estágios mais avançados, exatamente quando eu também tenho períodos on off mais marcantes. Então tem que ser sempre feito esse equilíbrio entre os efeitos benéficos e maléficos de cada medicação, em cada momento da doença, em cada pessoa. A gente tem aqui uma outra classe de medicação, né? Que é a avontadina. Essa a gente não conhece muito bem a ação. A gente parece que ela age em vários receptores aí do sistema nervoso e ela traz uma melhora para os sintomas da doença de Parkinson, particularmente para o tremor. Ela foi descoberta por acaso. Na verdade, ela é uma medicação anticripal. As pessoas com Parkinson que eventualmente pegavam gripe, começaram a tomar e quando estavam tomando, observando essa melhora dos sintomas, então começou a ser pesquisado qual seria o efeito benéfico dessa medicação para pessoas com Parkinson. E realmente, embora não se conheça muito bem esse mecanismo, ela tem um efeito positivo sobre as pessoas, sobre os sintomas das pessoas com Parkinson e um efeito rápido, um efeito imediato. Ela pode reduzir a maioria dos sintomas, particularmente as ticinesias induzidas, então, que ela leva o topo. Então, ela pode ajudar nesses estágios mais avançados, reduzindo as ticinesias. Então, ela é uma droga indicada para o tratamento adjuvante dos estágios mais avançados, exatamente por esse seu efeito sobre as ticinesias. Bom, dos efeitos colaterais, a gente tem náusea, pouca seca, tontura, insônia, confusão, etema nas pernas. De novo, aqui, as alucinações, de novo, aquele mesmo problema, exatamente nos estágios mais avançados, é que eu estou mais sujeita à psicose, então, tem que ser sempre feito esse equilíbrio entre os benefícios e malefícios. E atenção aqui para a retenção urinária. A amantantina, ela é processada pelo rim, então, pacientes com insuficiência renal não podem tomar essa medicação, ela pode causar retenção urinária. As alterações urinárias são parte das alterações não motoras da doença de Parkinson, então, é preciso atenção para esse efeito colateral. Agora, a gente tem uma última classe aqui de medicamentos, que, na verdade, não vão agir na topamina, mas vão agir num outro neurotransmissor, a acetilcolina, que vive em equilíbrio com a topamina dentro do sistema nervoso. Ou seja, se eu reduzo a topamina, a balança pente para a acetilcolina. Então, qual é a ideia? Que se eu também usar um inipidor da acetilcolina, essa balança volta para o equilíbrio e há uma melhora no funcionamento geral do sistema nervoso, melhorando os sintomas da doença de Parkinson. Então, as trocas anticolinérgicas, eles vão bloquear os receptores cerebrais para a acetilcolina. Então, eles vão reduzir a absorção da acetilcolina. Então, por um lado, eu uso aquelas drogas que vão potencializar os receptores da topamina, melhorando a absorção da topamina, e por outro lado, eu vou inibir os receptores da acetilcolina, diminuindo a absorção da acetilcolina dentro do sistema nervoso, tentando restabelecer um equilíbrio, e isso traz uma melhora para os sintomas da doença de Parkinson, particularmente para o tremor. Bom, qual que é o problema? Nós estamos mexendo com outro neurotransmissor, não só a topamina, mas agora a gente está mexendo com outro neurotransmissor. E isso vai ter alguns efeitos colaterais, de novo, confusão e alucinações. Então, nos quadros mais avançados da doença de Parkinson, a gente vai falar na segunda parte dessa nossa conversa, há um problema sério com o uso desses antipolinérgicos. Diminuição da memória, de novo, eles podem piorar as questões cognitivas da doença de Parkinson. Um pouco a seca, visão empassada, novamente a retenção urinária. Esses efeitos colaterais são mais acentuados para as pessoas idosas, eles são mais graves nas pessoas idosas, e por isso que normalmente esse tipo de droga é mais frequentemente usada em pessoas com doença de Parkinson de início precoce, ou pessoas mais jovens com doença de Parkinson. Bom, todas essas informações que eu comentei aqui com vocês, foram postadas nas nossas redes sociais, em posts diários, com mais detalhes sobre cada uma das medicações que a gente comentou aqui. Então, se você quiser rever com mais detalhes cada uma dessas medicações, coloque lá nas nossas redes sociais, a hashtag assunto do mês, assunto underline do underline mês, que você vai conseguir localizar todos os posts e rever qualquer uma dessas informações aqui que nós comentamos aqui, nessa nossa conversa de hoje. Essa palestra faz parte desse tema, tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson. Essa é a parte 1, sobre os medicamentos para alterações motoras da doença de Parkinson. Fique atento, então, para a parte 2, que são as medicações que têm como objetivo controlar as alterações não motoras da doença de Parkinson. Até a próxima, muito obrigada!